Leitura do livro O Livro dos Mártires de John Fox Parte 7 Continuação Capítulo 5 A perseguição ao Dr. Egídio O Dr. Egídio foi educado na Universidade de Alcalá, onde recebeu vários títulos e aplicou-se particularmente aos estudos das Sagradas Escrituras e da Teologia Escolástica. Após a morte de um professor de teologia, ele foi eleito seu substituto e atuou satisfatoriamente até que a sua reputação de erudito e piedoso estendeu-se por toda a Europa. Sem dúvida, Egídio tinha inimigos e estes queixavam-se perante a Inquisição. Uma reunião foi marcada pelos inquisidores e ele, ao comparecer, foi levado ao calabouço. Por aprovar as doutrinas de Egídio e considerá-las perfeitamente coerentes com a verdadeira religião, A maioria dos membros da Catedral de Sevilha e muitas pessoas que pertenciam ao bispado de Dortois fizeram uma petição ao imperador a seu favor. Ainda que o monarca houvera sido educado como católico, estava longe de ser um fanático e enviou imediatamente uma ordem para que Egídio fosse liberado. Pouco tempo depois, visitou a igreja de Valodod e fez tudo o que pôde para promover a causa da religião. Ao voltar para casa, adoeceu pouco depois e morreu na mais extrema velhice. Os inquisidores, frustrados em satisfazer sua malícia contra ele em vida, decidiram, enquanto todos os pensamentos do imperador dirigiam-se a uma campanha militar, vingar-se dele já morto. Assim, pouco depois de sua morte, empreenderam um processo legal onde ordenaram que seus restos mortais fossem exumados e queimados. A perseguição ao Doutor Constantino O Doutor Constantino, amigo íntimo do já mencionado Doutor Egídio, era um homem de profunda erudição e naturalmente dotado de capacidades incomuns. Além de conhecer várias línguas modernas, estava familiarizado com as línguas latina, grega e hebraica. E não só conhecia bem as ciências abstratas, mas também as artes que se denominam como literatura amena. Sua eloquência tornava-o prazer inteiro e a retidão de sua doutrina fazia dele um pregador proveitoso. Era tão popular que nunca pregava sem multidões a escutá-lo. Muitas foram as oportunidades de ascensão na igreja, porém nunca as aproveitou. Se lhe oferecia uma renda maior, recusava, mediante a declaração Estou satisfeito com o que ganho. E com frequência pregava tão duramente contra a simonia que muitos de seus superiores, que não eram tão restritos nesta questão, discordavam, por isso, de suas doutrinas. Após o protestantismo ficar plenamente confirmado pelo doutor Egídio, pregava abertamente somente as doutrinas que concordavam com a pureza do evangelho, sem as contaminações dos erros que, através de eras, infiltraram-se na igreja de Roma. Por esta razão, ele tinha muitos inimigos entre católicos e alguns deles totalmente dedicados a destruí-lo. Um digno cavaleiro chamado Escobaria, que havia fundado uma escola de teologia, designou o doutor Constantino como professor. Ele empreendeu imediatamente a tarefa e conferenciou em sessões sobre provérbios, eclesiastes e cantares. Começava a expor o livro de Jó, quando foi preso pelos inquisidores. O doutor Constantino havia confiado a uma mulher, chamada Martin, vários livros, para ele muito preciosos, porém perniciosos para a inquisição. Esta mulher, denunciada como protestante, foi presa. Depois de um breve processo, ordenou-se a confiscação de seus bens. Porém, antes da chegada dos oficiais à sua casa, seu filho retirara vários baús, cheios com os artigos mais valiosos, entre eles, os livros do doutor Constantino. Um criado traidor delatou o fato aos inquisidores, que despacharam um oficial para exigir os baús. O filho, ao supor que o oficial só queria os livros de Constantino, disse-lhe, sei o que busca, e lhe darei imediatamente. Entregou-lhe, então, os livros e papéis do doutor Constantino, o que deixou o oficial muito surpreso ao encontrar algo que não esperava. Sem dúvida, disse ele ao jovem, estava feliz por ele haver entregado os livros e papéis, porém, tinha de cumprir sua missão, que era levá-lo junto com os bens que tomara para os inquisidores. O jovem bem sabia que seria inútil protestar ou resistir. Submeteu-se, portanto, à sua sorte. Os inquisidores, agora de posse dos escritos de Constantino, tinham material suficiente para incriminá-lo. No interrogatório, apresentaram-lhe um dos seus papéis e perguntaram-lhe se conhecia de quem era o escrito. Ao dar-se conta de que era tudo seu, admitiu o escrito e justificou a doutrina nele contida, ao dizer, Depois de permanecer mais de dois anos no cárcere, o doutor Constantino foi vítima de uma enfermidade que provocou uma hemorragia, o qual pôs fim às suas misérias neste mundo. Não obstante, o processo foi concluído e cumprido contra o seu corpo, queimado publicamente num alto da fé. A vida de William Gardner William Gardner nasceu em Bristol, recebeu uma educação tolerável e foi, em idade apropriada, posto sob os cuidados de um mercador chamado Pagê. Aos 23 anos de idade, foi enviado por seu amo a Lisboa para atuar como procurador. Aplicou-se ao estudo de português, levou a cabo sua atividade com eficácia e diligência e comportou-se afavelmente com todas as pessoas, apesar de conhecê-las pouco. Mantinha boas amizades com os poucos que sabia serem protestantes zelosos, enquanto evitava cuidadosamente qualquer ofensa aos católicos. Contudo, nunca frequentaram uma igreja papista. Ajustado o matrimônio entre o filho do rei de Portugal e a infanta de Espanha, no dia do casamento, os noivos e toda a corte foram à catedral, lotada por pessoas de todas as classes. Entre elas, William Gardner, que presenciou toda a cerimônia e foi profundamente afetado pelas superstições que presenciou. O errôneo culto que ali contemplara não lhe saía da mente. Sentia-se desgraçado ao ver todo um país afogado em tal idolatria, em vez de, facilmente, obter a verdade do Evangelho. Tomou, portanto, uma decisão louvável, porém, incabível. Levar a cabo uma reforma em Portugal ou morrer no intento. Decidiu sacrificar a prudência ao zelo, mesmo que para tanto viesse a ser um mártir. Por causa disso, concluiu todos os seus assuntos mundanos, pagou as dívidas, fechou os livros e consignou sua mercadoria. No domingo seguinte, dirigiu-se à catedral com um novo testamento na mão e pôs-se perto do altar. Logo, apareceram o rei e a corte e um cardeal iniciou a missa. Ao ver o povo adorar a hóstia, Gardner não se pôde conter. Correu até o cardeal, tomou a hóstia de suas mãos e pisoteou-a. Seu ato deixou atônita toda a congregação. Alguém feriu-o no ombro com uma daga e o teria matado com outro golpe, caso o rei não o fizesse desistir. Gardner foi levado perante o rei. Quando este perguntou-lhe quem era, respondeu, Sou inglês, protestante, e minha profissão é mercador. O que tenho feito não é em menosprezo à vossa realeza, pois não é isso o que Deus quer. Faço-o por uma honrada indignação ao ver as ridículas superstições e idolatrias aqui praticadas. O rei, pensando que houvera sido induzido por alguém, perguntou-lhe quem o levará a cometer tal ato. Ao que replicou, Apenas a minha consciência. Não arriscaria a minha vida deste modo por algum homem vivo, mas devo este e todos os meus serviços a Deus. Gardner foi levado ao cárcere e uma ordem de prisão foi emitida a todos os ingleses em Lisboa. Este mandato foi cumprido em grande medida. Poucos escaparam e muitas pessoas inocentes foram torturadas para que confessassem algo sobre o assunto. Um homem residente na mesma casa que Gardner foi tratado com uma brutalidade sem igual para que confessasse algo e lançasse uma luz sobre o caso. Gardner foi torturado de forma terrível, porém, em seus tormentos, gloriava-se de sua ação. Sentenciado à morte, uma grande fogueira foi acesa perto de uma plataforma. Gardner foi elevado a esta localidade através de roldanas e depois baixado perto do fogo sem que este o tocasse. Assim, foi assado em fogo lento. Entretanto, suportou seus sofrimentos pacientemente e entregou corajosamente a sua alma ao Senhor. Algumas faíscas do fogo que consumiu Gardner foram espalhadas pelo vento, queimaram um dos barcos de guerra do rei e causaram outros danos consideráveis. Os ingleses detidos nesta ocasião foram todos liberados após a morte de Gardner, exceto o homem que vivia em sua casa. Ele ainda permaneceu preso por dois anos até alcançar a liberdade. Relato da vida e do sofrimento do Senhor William Littigle, um escocês. De boa família e inclinado a viajar, este cavaleiro visitou muito jovem ainda as ilhas do Norte e do Ocidente. Depois disto visitou a França, a Alemanha, a Suíça e a Espanha. Empreendeu suas viagens no mês de março e o primeiro lugar que visitou foi Paris, onde permaneceu certo tempo. Logo seguiu viagem pela Alemanha e outros lugares, até finalmente chegar a Málaga na Espanha, lugar de todas as suas desgraças. Durante sua estada ali, negociou com o dono de um barco uma passagem para Alexandria. Porém, viu-se impedido de partir pelas seguintes circunstâncias. No entardecer de 17 de outubro de 1620, a frota inglesa que estava à procura dos piratas argelinos ancorou em Málaga. Os moradores da cidade ficaram atônitos ao pensarem que os invasores fossem os turcos. Entretanto, pela manhã, descobriu-se o erro e o governador de Málaga, ao perceber a cruz da Inglaterra nas bandeiras, subiu a bordo do navio de Sir Robert Mansell, comandante daquela expedição. e ao voltar à terra, acalmou os temores do povo. No dia seguinte, muitas pessoas da frota desceram à terra, entre eles, vários bons conhecidos do Senhor Litigon, que depois de recíprocos cumprimentos, passaram alguns dias nos festejos e diversões na cidade. Logo, convidaram o Senhor Litigon a subir a bordo e apresentar seus cumprimentos ao almirante. Aceitou o convite, foi amavelmente recebido por ele e ficou até o dia seguinte, quando a frota partiria. O almirante, de bom grado, o levaria consigo à Argélia, porém, por ele ter comprado uma passagem para Alexandria e por estar sua bagagem na cidade, não pôde aceitar o oferecimento. Ao descer à terra, o Senhor Litigon dirigiu-se ao seu alojamento por um caminho particular. Naquela mesma noite, embarcaria rumo a Alexandria. Ao passar por uma estreita rua deserta, encontrou-se, de repente, rodeado por nove oficiais que o envolveram com um manto negro e conduziram numa força para a casa do governador. Pouco tempo depois, este apareceu e o senhor Litigon rogou-lhe intensamente que expusesse o motivo de tão violento tratamento. O governador respondeu apenas com uma sacudida de cabeça e ordenou que vigiassem estreitamente o preso até que retornasse de suas devoções. Ao mesmo tempo, ordenou que o capitão, o prefeito e o escriturário da cidade comparecessem ao seu interrogatório que seria secreto para impedir que os mercadores ingleses residentes na cidade tomassem conhecimento. Estas ordens foram estritamente cumpridas. O governador, ao retornar, sentou-se com os funcionários e o senhor Litigon foi trazido para seu interrogatório. O governador fez várias perguntas, entre elas, de que país procedia, para onde ia e quanto tempo havia estado na Espanha. O preso, após responder estas e outras indagações, foi levado a um aposento, onde, dentro de pouco tempo, foi visitado pelo capitão da cidade, que lhe perguntou se alguma vez estiver em Sevilha. ou, se de lá, chegar havia pouco. Deu-lhe uma palmada no rosto, com ares de amizade, e suplicou que dissesse a verdade. Seu rosto revela que há algo escondido em sua mente, e a prudência o levará a revelá-lo. Todavia, ao perceber que nada extrairia do preso, deixou-o e deu informações dele ao governador e aos outros funcionários. O senhor Litgon foi trazido perante eles, e uma acusação unânime foi então apresentada. Litgon foi obrigado a jurar que daria respostas verazes às perguntas que lhe fizessem. O governador perguntou a respeito do comandante inglês e sobre os motivos que o levaram a recusar um convite seu para descer à terra. Pediu o nome dos capitais ingleses da frota e que conhecimento tinha ele do embarque ou preparação para o mesmo antes de sua partida da Inglaterra. As respostas às várias perguntas feitas foram registradas pelo escrivão. Aqueles homens, no entanto, pareciam surpresos diante de sua negação de saber algo acerca da preparação da frota. O governador mais surpreso que todos acusou-o de mentir, de ser um traidor e espia que viera da Inglaterra para favorecer e ajudar os planos contra a Espanha e que passara nove meses em Sevilha na coleta de informações acerca do tempo da chegada da frota espanhola procedente das Índias. Protestaram contra sua familiaridade com os oficiais da frota e outros cavaleiros ingleses, pois que entre eles ocorreram muitas cortesias inusuais, cuidadosamente vigiadas. Além de registrar para pôr todas as coisas acima de qualquer suspeita, disseram que vinha de um conselho de guerra celebrado aquela manhã a bordo do navio inglês para levar a cabo as ordens que lhe haviam sido encomendadas. Acusaram-no de ser cúmplice na queima da ilha de São Tomás nas Antilhas. Por isso não se deve dar crédito algum ao que dizem ou juram estes luteranos e filhos e filhos diabo. Em vão o senhor Lítigo tentou defender-se das acusações de que fora objeto e nas quais acreditaram os juízes. Pediu permissão para que enviassem sua bolsa com papéis que poderiam provar-lhe a inocência. Atenderam esta petição imaginando que pudessem descobrir coisas que desconheciam. trouxeram pois a bolsa e ao abri-la encontraram uma licença do rei Jacobo I com a sua assinatura a qual permitia ao portador viajar ao Egito. Isto fez com que os orgulhosos espanhóis o tratassem com um grande menosprezo. Os outros papéis eram passaportes, depoimentos de pessoas ilustres, etc. porém todas estas credenciais pareciam confirmar ao invés de abrandar a suspeita destes juízes cheios de preconceito que após analisar todos os papéis do preso ordenaram-lhe que novamente se retirasse. Enquanto isso mantiveram reuniões para decidir onde seria detido o preso. o prefeito juiz principal era a favor de encerrá-lo no cárcere da cidade porém a isso replicaram em especial o corregedor que disse em castelhano para impedir que seus compatriotas saibam de sua prisão tomarei isto em minhas mãos e serei o responsável pelas consequências. Ficou decidido prendê-lo secretamente na casa do governador Resolvido isso um dos oficiais foi ao senhor Litigon pedir-lhe que entregasse o seu dinheiro e que se deixasse registrar Ao perceber que era inútil resistir o preso concordou O oficial após retirar de seus bolsos onze educados deixou só de camisa e ao procurar em seu calção encontrou dentro do cinto duas bolsas de lenço que continham 137 peças de ouro O oficial levou imediatamente este dinheiro ao corregedor que depois de o contar ordenou que o preso fosse vestido e detido depois do jantar Por volta da meia-noite o oficial e dois escravos turcos tiraram o senhor Litigon de seu encarceramento apenas para introduzi-lo em outro mais terrível Levaram-no através de vários corredores até um recinto na parte mais remota do palácio em direção ao jardim Ali foi acorrentado e teve as pernas estendidas com uma barra de ferro de um metro de comprimento cujo peso era tal que não podia nem estar de pé nem sentar assim era obrigado a ficar continuamente inclinado de costas deixaram nesta condição por um certo tempo e voltaram com um refrigério uma libra de cordeiro cozido e um pedaço de pão com uma pequena quantidade de vinho que não só foi o primeiro mas o melhor e o último durante a sua permanência naquele lugar depois de dar-lhe este alimento o oficial fechou a porta e deixou o senhor Litgon absorto em suas meditações no dia seguinte recebeu a visita do governador que lhe prometeu liberdade e outras vantagens se confessasse ser um espião porém ele ao alegar total inocência provocou a fúria do governador que exclamou não o verei mais até que outros tormentos façam com que você confesse então ordenou ao guarda que não permitisse alguém ter acesso a ele sobre qualquer forma de comunicação que seu sustento não excedesse a 100 gramas de pão mofado e meio litro de água a cada dois dias e que não tivesse cama nem travesseiro ou cobertor fechem a janela de seu quarto com cal e pedra obstruam as frestras da porta com duplas alfombras não lhe ofereçam algo que lhe possa dar a menor comodidade estas e outras duras ordens foram dadas para impossibilitar que qualquer pessoa da nação inglesa conhecesse suas condições neste miserável e deprimente estado ficou o pobre lítico por vários dias sem ver alguém até que o governador recebeu de madri resposta a uma carta que escrevera sobre o preso ao seguir as instruções recebidas tratou de bem depressa porém práticas crueldades pois já estavam próximos os dias santos da natividade e já era o quadragésimo sétimo dia de encarceramento de lítico cerca de duas horas da manhã lítico ouviu o ruído de uma carruagem na rua e de alguém que abria as portas de seu cárcere onde não havia podido dormir por duas noites fome dor e pensamentos deprimentes impediam-no de repousar pouco depois da abertura das portas da prisão os nove oficiais que o haviam detido na primeira vez sem dizer algo levaram-no com suas cadeias até a rua onde uma carruagem os esperava puseram-no estendido dentro do veículo pois não podia sentar-se dois dos oficiais foram com ele e os outros seguiram andando junto à carruagem todos porém observavam o mais profundo silêncio foram até um edifício com um lagar cerca de uma légua da cidade para onde haviam levado secretamente um tronco de tortura ali o trancaram naquela noite ao romper da aurora do dia seguinte chegaram o governador e o alcaide em cuja presença o senhor Litgon sofreu outro interrogatório o preso solicitou um intérprete concedido aos estrangeiros pela lei daquele país recusaram no contudo e não lhe permitiram recorrer a madri corte superior de justiça após um longo interrogatório que durou da manhã à noite notou-se em todas as suas respostas uma coesão tão rigorosa com o que anteriormente já declarara que afirmaram haver ele decorado suas argumentações já que estas não se contradiziam todavia estimularam uma vez mais a fazer uma plena confissão isto é acusar a si mesmo de crimes que nunca cometeram e acrescentou o governador você continua em meu poder posso libertá-lo se você colaborar caso contrário terei que entregá-lo ao Al-Qaeda como o senhor Litvon sempre professava inocência o governador ordenou ao escrivão que redigisse uma ordem para entregá-lo ao Al-Qaeda a fim de ser torturado consequentemente foi levado pelos oficiais ao final de uma galeria de pedra onde estava o tronco de tortura o carrasco tirou-lhe imediatamente as cadeias o que provocou profundas dores pois as estacas de ferro estavam tão perto de sua carne que o martelo arrancou meia polegada de seu calcanhar ao romper as estacas devido a sua debilidade não comia havia três dias gemeu amargamente ao que o implacável Al-Qaeda lhe disse vilão traidor isto é só uma amostra do que você vai sofrer quando tiraram os ferros caiu de joelhos e fez uma curta oração pediu a Deus que o ajudasse a estar firme e a sofrer com coragem a terrível prova que iria enfrentar ele foi totalmente despido e posto no tronco o Al-Qaeda e o escrivão sentaram-se em cadeiras pois era o seu ofício testemunhar as torturas sofridas pelo delinquente e lavrar suas confissões é impossível descrever os vários suplícios aplicados basta dizer que esteve amarrado ao tronco por cinco horas durante as quais recebeu cerca de sessenta torturas de natureza infernal se tivessem continuado um pouco mais teria inevitavelmente morrido satisfeitos os desejos dos cruéis perseguidores o preso foi retirado do tronco posto de novo na carruagem foi levado a sua anterior masmorra sem receber outro alimento além de um pouco de vinho quente que lhe foi dado não por caridade ou compaixão mas para impedir que morresse pois queriam preservá-lo para futuros tormentos para confirmar isso ordenaram que uma carruagem passasse todos os dias antes do amanhecer perto da prisão para que o seu ruído causasse novos temores e desassossegos ao infeliz cativo e para privá-lo de toda a possibilidade de repousar continuou nesta horrenda situação quase morrendo por falta de alimentos que lhe conservassem a mísera existência até o dia de natal quando recebeu um pouco de alívio pelas mãos de mariana dama de companhia da esposa do governador que lhe levou um refrigério mel açúcar passas e outros artigos tão abalada ficou ao ver sua miséria que chorou amargamente e ao sair expressou grande preocupação por não poder ajudar mais nesta abominável prisão ficou o pobre senhor lítico até ser quase devorado por bichos que passavam sobre sua barba seus lábios suas sobrancelhas etc de modo que podia apenas abrir os olhos este tormento só aumentava pois não podia usar as mãos e os pés para defender-se já que estava terrivelmente mutilado pelas torturas sofridas tamanha era a crueldade do governador o qual ordenou que lançassem os insetos sobre ele duas vezes por semana contudo obteve alívio deste castigo graças a humanidade de um escravo turco que o assistia sempre que possível este matava os insetos e trazia algo que proporcionasse certo refrigério ao homem em seu poder através deste escravo o senhor lítico recebeu uma informação que ele retirou as esperanças de liberdade acabaria sua vida sob novas torturas segundo esta informação haviam contratado o sacerdote de um seminário inglês e um tanoeiro escocês para traduzir do inglês para o castelhano todos os seus livros e observações e dizia-se abertamente na casa do governador que lítico era um herege esta informação deixou-o extremamente alarmado começou não sem razão a temer que logo acabassem com ele principalmente porque não haviam conseguido nem com torturas nem com outros meios fazer com que variasse uma vírgula de tudo o que dissera durante os diversos interrogatórios dois meses depois de receber a dita informação o governador o inquisidor e um sacerdote canônico acompanhados por jesuítas entraram em sua masmorra uma vez sentados e após várias perguntas sem sentido o inquisidor perguntou-lhe se era católico romano e se conhecia a supremacia do papa ele respondeu que não era a primeira coisa e que não admitia a segunda e disse que estas perguntas o surpreendiam pois estava escrito de forma clara nos acordos de paz entre a Inglaterra e a Espanha que nenhum súdito inglês era sujeito à inquisição e não podiam ser de modo algum molestados devido à diferença de religião etc em amargura de alma usou expressões ardorosas não apropriadas para aquelas circunstâncias e declarou da mesma maneira com que quase a vez me assassinado por traição quereis fazer de mim mártir por minha religião também lançou ao rosto do governador sua forma cruel de atuar contra o rei da Inglaterra de quem era súdito ao esquecer a régea humanidade exercitada para com os espanhóis em 1588 quando sua armada naufragaram frente à costa escocesa e milhões deles acharam alívio quando em outras circunstâncias pereceriam miseravelmente o governador admitiu ser verdade o que fora dito pelo senhor Lítigo não obstante contestou altivamente ao declarar que o rei o qual então reinava apenas sobre a Escócia fora motivado por temor e não por amor logo não merecia gratidão um jesuíta disse que não se podia confiar nos hereges então o inquisidor após levantar-se dirigiu-se ao senhor Lítigo você foi preso como espia acusado de traição e torturado embora inocente como agora reconhecemos isto pelo que parece por causa das informações posteriores recebidas em Madri acerca das intenções dos ingleses entretanto o poder divino é que trouxe estes juízos sobre você por atuar presunçosamente em relação ao bendito milagre de Loreto ridicularizando-o por expressar-se de forma irreverente em seus escritos sobre a sua santidade o grande agente e vigário de Cristo na terra devido a estas atitudes você caiu em nossas mãos seus livros e papéis tem sido milagrosamente traduzidos com a providência que influencia seus próprios compatriotas ao término desta farsa legal deram ao preso oito dias para pensar e resolver se iria converter-se a religião deles o inquisidor avisou de que durante este tempo ele e outras ordens religiosas o assistiriam para ajudá-lo conforme desejasse um dos jesuítas falou fazendo antes o sinal da cruz sobre o peito meu filho você merece ser queimado vivo mas pela graça de Nossa Senhora de Loreto contra quem você tem blasfemado salvar-lhe emos tanto a alma como o corpo pela manhã o inquisidor retornou com três clérigos o primeiro perguntou-lhe quais dificuldades em sua consciência retardavam-lhe a conversão ao que respondeu não tenho dúvidas em minha mente confio nas promessas de Cristo e creio em sua vontade revelada nos evangelhos como professa a igreja católica reformada estou confirmado na graça e tenho a segurança infalível na fé cristã o inquisidor então acusou você não é cristão mas um herege um filho da perdição o preso retrucou ao afirmar que não fazia parte da natureza e da essência da religião convencer com torturas e insultos mas por argumentos extraídos das escrituras que todos os outros métodos eram ineficazes o inquisidor enfureceu-se de tal maneira com as respostas do preso que esbofeteou no rosto e gritou-lhe palavras de insulto ainda tentou apunhalá-lo porém foi detido pelos jesuítas a partir deste momento não o visitou mais no dia seguinte os jesuítas voltaram com um ar grave e solene e o superior perguntou qual for a sua decisão o senhor lítico disse que já havia decidido e que só mudaria de postura caso apresentassem razões convincentes o superior após uma pedante exposição dos sete sacramentos da intercessão dos santos da transsubstanciação etc já que tolse grandemente de sua igreja sua antiguidade universalidade e uniformidade todas estas coisas foram negadas por lítico a profissão a profissão de fé que eu sustenho existe desde o tempo dos apóstolos e Cristo sempre há mantido a sua igreja ainda que obscuramente no tempo de vossas trevas mais espessas os jesuítas ao perceberem que não havia argumentos que surtissem efeito e que a constância do preso não seria abalada pelos tormentos nem pelo medo da cruel sentença que certamente seria pronunciada e executada deixaram-no após graves ameaças ao oitavo dia o último de sua inquisição quando se pronuncia a sentença retornaram porém diferentes em suas palavras e conduta depois de muito repetir os mesmos argumentos mencionados anteriormente pretenderam mostrar com falsas lágrimas nos olhos que sentiam de coração a sua morte e sobretudo a perda de sua preciosíssima alma caíram de joelhos e clamaram converta-se converta-se querido irmão por amor a nossa bendita senhora converta-se então ele respondeu não temo a morte nem a fogueira estou preparado para ambas os primeiros efeitos que o senhor litigão sentiu da decisão deste tribunal sanguinário foi a sentença que determinava castigá-lo naquela mesma noite com onze torturas caso não morresse durante sua aplicação o que era de se esperar seria depois da páscoa levado a granada para ali ser queimado até as cinzas a primeira parte da sentença foi executada naquela noite de forma bárbara porém Deus concedeu forças tanto ao seu corpo como a sua mente para manter-se firme na verdade e sobreviver aos horrendos castigos satisfeitos os bárbaros colocaram o preso novamente na carruagem e devolveram-no à masmorra na manhã seguinte recebeu auxílio do escravo turco já mencionado que trouxe escondido nas mangas da roupa algumas passas e figos que ele comeu com o resto de força que lhe ficara graças a esse escravo que encontrara meios de levar-lhe algumas frutas duas vezes por semana o senhor Litigon sobreviveu tanto tempo em situação desumana quão extraordinário e digno dimensão é este pobre escravo mesmo criado com base nos ensinos de seu profeta e de seus pais e detestando os cristãos ao máximo sentiu-se tão afetado pela terrível condição de Litigon que caiu enfermo e assim esteve por 40 dias durante a doença do escravo o preso foi atendido por uma escrava negra que por conhecer a casa e a família encontrou meios de dar-lhe maior auxílio que o turco trazia víveres a cada dia e um pouco de vinho o tempo transcorrera de tal maneira e a situação era tão horrenda que o senhor Litigon esperava ansioso o dia em que estabelecido o fim de sua vida veria também o término de seus tormentos entretanto suas deprimentes expectativas terminaram por uma feliz intervenção divina um cavalheiro espanhol da alta classe chegou de Granada a Málaga convidado pelo governador este informou do que se passara com o senhor Litigo desde o momento em que fora preso como espia e descreveu os diversos sofrimentos que padecera acrescentou ainda que ao saber da inocência do preso ficara preocupado e por esta razão o libertara e compensara pelos males sofridos ao inspecionar em seus escritos porém acharam vários textos de natureza blasfema que ridicularizavam a religião católica o preso ao recusar negar as heresias foi entregue à inquisição que finalmente o condenou enquanto o governador relatava esta trágica história um jovem flamengo criado do cavaleiro espanhol que servia à mesa encheu-se de assombro e pena no alojamento de seu amo todas as palavras que ouvira começaram a dar voltas em sua mente estava tão impressionado que não pôde dormir nos curtos descansos que teve sua imaginação levou a pessoa descrita sobre o tronco e contemplou o seu tormento passou a noite ansioso de manhã foi à cidade sem revelar suas intenções e perguntou pelo procurador inglês encaminhado à casa de um certo senhor Wilde contou-lhe tudo o que ouvira na noite anterior porém não sabia o nome do senhor Lítigo todavia o senhor Wilde deduziu o tratar-se dele quando o criado mencionou que o preso era um viajante ao ir-se o criado flamengo o senhor Wilde mandou chamar imediatamente os outros procuradores ingleses a quem contou todos os detalhes sobre o seu desafortunado compatriota após breve análise enviaram um informe a Sir Walter Eston embaixador inglês perante o rei da Espanha em Madri o representante da Inglaterra ao apresentar um memorando ao rei e ao conselho obteve uma ordem para a libertação imediata do senhor Lítigo e sua entrega ao procurador inglês esta ordem foi dirigida ao governador de Málaga e recebida com desgosto e surpresa por toda a assembleia da sanguinária inquisição o senhor Lítigo solto na véspera do domingo de páscoa foi levado de seu calabouço nos ombros do escravo que o havia assistido até a casa de um certo doutor Bobchi onde recebeu cuidados médicos estava ancorada na baía uma frota inglesa enviada por Sam Richard Walkins que ao ser informado dos sofrimentos e da atual situação do senhor Lítigo foi à terra recebê-lo no dia seguinte com uma guarda apropriada a bordo do navio Vanguard Lítigo foi envolvido em mantas três dias depois foi transportado a outro navio por ordem de Sir Robert Mansell que cuidaria dele pessoalmente o procurador deu-lhe roupas e todas as provisões necessárias além disso deu-lhe duzentas peças de prata e Sir Richard Walkins enviou-lhe duas pistolas duplas antes de zarpar da costa espanhola Sir Richard Walkins exigiu a presença dos papéis dinheiro livros e demais pertences do ex-prisioneiro porém não obteve a resposta satisfatória não podemos deixar de fazer uma pausa para refletir sobre a providência divina que se interpôs a favor deste pobre homem quando se achava à beira de sua destruição pois por sua sentença diante da qual não havia recurso algum teria sido levado alguns dias depois a granada e queimado até as cinzas e aquele pobre criado que não o conhecia nem possuía interesse pessoal em sua preservação arriscou desagradar seu amo ao porém risco a própria vida para informar algo importante e perigoso sobre um cavaleiro desconhecido que dependia de sua própria descrição para sobreviver Deus interfere através desses meios a favor dos virtuosos e oprimidos disto temos aqui um exemplo dos mais notáveis após doze dias na baía o navio essou âncoras e em dois meses estava em Depthford são e salvo na manhã seguinte Litigon foi levado a uma liteira até o baldes em Hedgefordshire onde se encontravam o rei e a família real sua majestade estava em sua temporada de caça naquele momento ao voltar pela tarde porém foi apresentado a Litigon que relatou os detalhes de seu sofrimento e sua feliz libertação ao sentir-se afetado pela narrativa o rei expressou seus sentimentos e ordenou que fosse enviado a Beth e que suas necessidades fossem supridas com isso e pela graça de Deus o senhor Litigon foi restaurado de uma mísera condição a grande saúde e força entretanto seu braço esquerdo ficou para sempre inutilizado apesar de todos os esforços o senhor Litigon jamais obteve a devolução de seu dinheiro e bens mesmo com o rei e os ministros de estado a seu favor é bem verdade que Guam da Mori embaixador espanhol prometeu-lhe a devolução de todos os seus bens além de mil libras em moeda inglesa como indenização pelas torturas esta soma deveria ser paga pelo governador de Málaga contudo as promessas não passaram de palavras apesar de ser o rei uma garantia de seu cumprimento o astuto espanhol encontrou meios para tapeá-las ele exercia demasiada influência sobre o conselho inglês na época daquele pacífico reinado quando a Inglaterra permitiu-se ser intimidada a uma escravizada complacência por parte da maioria dos estados e reis da Europa recapitulação da Inquisição não se conhece uma cifra exata das multidões que pereceram por todo o mundo sob a Inquisição contudo onde quer que o papado exercesse poder havia um tribunal foi constituído um inclusive no Oriente e a Inquisição portuguesa de Goa foi até poucos anos exemplo de crueldade a América do Sul foi dividida em províncias da Inquisição com a espantosa emulação dos crimes da pátria-mãe a chegada dos governadores e outros festejos populares eram considerados incompletos sem um alto da fé os países baixos foram cenários de matança desde o decreto que instaurou a Inquisição entre eles na Espanha é mais fácil fazer cálculos cada um dos 17 tribunais queimou anualmente durante longo período 10 pobres seres humanos lembremos que isto aconteceu num país onde a perseguição abolira durante séculos toda a diferença religiosa e onde a dificuldade não era encontrar uma estaca mas a oferenda todavia inclusive na Espanha onde a heresia entre aspas havia sido erradicada a Inquisição pôde elevar sua lista de assassinatos para 32 mil o número de queimados e condenados a penitências castigos equivalentes ao exílio confiscação e opróbrio para descendência chegou a 309 mil porém as multidões que pereceram nas câmaras de tortura e nos calabouços e os milhões de vidas dependentes que ficaram desprotegidas ou que tiveram o seu fim apressado pela morte de seus familiares martirizados estão além de qualquer registro ou registradas somente por aquele que disse o que leva cativo ao cativeiro será levado o que mata a espada a espada morrerá assim foi a inquisição declarada por esta profecia como a descendência e a imagem do papado para enxergar a realidade desta paternidade temos de contemplar as eras no século 13 o papado achava-se no auge de seu domínio secular era independente de todos os reinos governava com uma influência jamais vista ou possuída por cetro humano algum era o soberano dos corpos e das almas para todos os propósitos humanos possuía um poder incomensurável para o bem e para o mal poderia ter espargido literatura paz liberdade e cristianismo até os confins da Europa e quiçá do mundo não obstante sua natureza era adversa seu triunfo maior apenas exibiu seu mais pleno mal e para a vergonha da razão humana para terror e sofrimento da virtude humana Roma no momento de sua grandeza consumada pariu e deu o horrendo e monstruoso nascimento à inquisição fim do capítulo 1 2 3 8 9 10 12 11 12 13 12 16 Obrigado.